Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho 40 frases em inglês para você que é nível iniciante, nível básico e quer ter algumas frases aí para poder usar no seu dia a dia, trabalhar o seu speaking. Lembrando que frases são uma ótima forma da gente trabalhar o nosso speaking porque elas já vêm prontas, então você só precisa substituir com as informações que melhor se adequem a você. Bem, então vamos dar uma olhada aí nessas 40 frases em inglês que vão te ajudar bastante aí, principalmente se você tá iniciando seus estudos. Olha só. Hi, I am and you. Hi, I am and you. Eu coloquei o name aqui porque você vai substituir aqui pelo seu nome. Então, hi, I am Ana and you. Oi, eu sou Ana. E você? Hi, I am and you. Então, oi, eu sou fulano and you. E você? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? Você responde essa pergunta com I am from tal lugar. I am from tal lugar. I am from Montes Claros, Minas Gerais. Where are you from? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? O que é que você faz? Esse what do you do, não what do you do? O que é que você faz na vida, né? O que é que você faz para viver, para ganhar a vida, né? O que é que você faz? É no sentido de qual é o seu trabalho, seu estudo, o que é que você faz? What do you do? What do you do? What do you like to do in your free time, for example? What do you like to do? Você pode tanto deixar só como what do you like to do? Ou você pode completar what do you like to do in your free time. Então, what do you like to do? O que é que você gosta de fazer? What do you like to do? O que é que você gosta de fazer? Aí, se você completa com what do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, tá? Por quê? In your free time, no seu tempo livre. What's your phone number? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? What is your phone number? Qual é o seu número de telefone? My phone number is... My phone number is... E aí, você completa. Do you have Facebook? Do you have Facebook? Você tem Facebook? Ou qualquer outra mídia que você queira saber, né? Do you have Instagram? Twitter? I don't know. Então, do you have Facebook? Você tem Facebook, né? Thanks so much. Thanks so much. Thanks so much. Muito obrigado, né? Muitíssimo obrigado. Thanks so much. Muito obrigado. Tem algumas pessoas que me corrigem dizendo que não é muito obrigada, é muito obrigado. E tem outras pessoas que, na verdade, falam que tem que ser muito obrigada porque eu sou mulher. Então, eu achava que era muito obrigada dependendo do gênero, né? Que a gente fala. Na verdade, aqui onde eu moro é muito aceito, tanto muito obrigado, quanto muito muitíssimo obrigado. Ou muitíssimo obrigada. Até aqui, a gente não tem tanta cisma. É importante agradecer. Mas, enfim. Thanks so much. Muitíssimo obrigado. Você é muito grato à pessoa, tá? Thanks so much. No inglês não tem gênero, né? Não tem essa questão do obrigado pra homem, obrigado pra mulher. Então, enfim. Thanks so much. Muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Ou muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Da forma que for correto aí. I really appreciate. I really appreciate. Eu realmente aprecio, né? I really appreciate. Eu realmente aprecio isso. I really appreciate. Eu realmente sou grato a isso. Então, eu realmente aprecio isso. Eu realmente sou grata. Eu realmente sou grato, né? I really appreciate. Muito, muito obrigado, né? Eu realmente aprecio isso. Eu sou grato a isso. Excuse me. Excuse me. Com licença. Com licença. I am sorry. Eu sinto muito. I am sorry. Eu sinto muito. What do you think? What do you think? What do you think? O que você acha? What do you think? O que você acha? What do you think? O que você acha de tal coisa, né? How does that sound? How does that sound? How does that sound? Como isso soa, né? Como é que isso aí parece pra você? O que você acha disso? Como é que essa ideia parece pra você? How does that sound? Como isso soa pra você? That sounds great. That sounds great. Isso parece ótimo, né? That sounds great. Isso aí parece ótimo, né? Isso aí parece ótimo. That sounds great. Depende do contexto, né? Vamos sempre lembrar aí que depende do contexto. Oh, never mind. Never mind. Never mind é... Ah, não importa, né? Deixa pra lá. Never mind. Hum, não importa, deixa pra lá. Oh, never mind. Hum, deixa pra lá, não importa. I am learning English. I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. I do not understand. I don't understand. I don't understand, né? I do not understand. I don't understand. Eu não entendo, eu não compreendo, I do not understand. Ou se você contraiu do not, I don't understand. Ou se já quiser falar tudo junto, I don't understand. Então, eu não entendo, eu não compreendo. Eu não entendo, eu não compreendo, né? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Por exemplo, alguém falou alguma coisa e você não compreendeu. Então, could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Could you please talk slower? Could you please talk slower? Você poderia, por favor, conversar mais devagar e slower. Slow, lento, devagar e slower. Mais devagar, mais lento. Então, could you please talk slower? Você poderia conversar mais devagar, né? Você pode substituir o talk por speak. Não tem problema. Thank you. Thank you. Obrigada. That helps a lot. That helps a lot. Isso ajuda muito. Thank you. That helps a lot. Obrigada. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda bastante. What does that mean? What does that mean? O que isso significa? What does that mean? O que isso significa? What does that mean? O que isso significa? Qual o significado disso? Como você soletra isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Can you help me? Você pode me ajudar? I am looking for... Eu estou procurando por... O que você estiver buscando? Talvez você esteja em um supermercado e quer um item específico. Talvez você esteja perdido em algum lugar e quer achar uma construção. Talvez você esteja em uma loja de roupa e quer um modelo específico de roupa. Então, I am looking for... E você completa. Então, eu estou procurando por... Do you have this object in a different color? Do you have this in a different color? Do you have this in a different color? Aí você vai colocar o objeto aqui, né? Você tem isso... Você tem isso... Isso aqui em uma cor diferente? In a different color? Ou in a different size, né? Size tamanho. Tem aqui embaixo, ó. Size tamanho. Então, do you have this? Você tem isso. Do you have this? Então, por exemplo, skirt. Que é saia. Do you have this skirt in a different color? Você tem essa saia em uma cor diferente? This dress, esse vestido? Qualquer coisa que você quiser em uma cor diferente. Então, do you have this in a different color? Você tem isso aqui, né? Em uma cor diferente? Ou poderia ser tamanho também, né? Size. Se você precisa de um outro tamanho. I do not know my size. I don't know my size. I do not know my size. I don't know my size. Eu não sei o meu tamanho. I do not know my size. Eu não sei o meu tamanho, né? I don't know my size. I do not know my size. I don't know my size. Eu não sei o meu tamanho. I need this in a size. I need this in a size. Eu preciso disso em um tamanho. Qual o tamanho que você precisa, né? Vai depender muito de onde você esteja. Então, I need this in a size. Eu preciso disso em um tamanho. Qual o tamanho que você usa, né? Aí você pesquisa e completa. Where can I find something? Where can I find tal coisa? Onde eu posso encontrar o item aqui que você está procurando. Onde eu posso encontrar o que você quiser. O que você estiver procurando. Então, where can I find? Onde eu posso encontrar isso aqui. How much does this or that cost? Então, quanto que isso custa? Ou quanto que aquilo custa? Desde o que está perto de você. That, o que está longe, né? Você está se referindo àquilo. That, você está se referindo a isso. This. Então, how much does this cost? How much does that cost? Quanto que isso aqui custa? Ou quanto aquilo custa? I don't need a bag. I do not need a bag. I don't need a bag. I do not need a bag. I don't need a bag. Eu não preciso de uma sacola, né? Bag aí tem muita tradução. Vai depender muito do contexto. Pode ser sacola. Pode ser mochila. Pode ser bolsa. Mas, enfim. Então, I don't need a bag. Aqui provavelmente a gente está falando de compras. Então, eu não preciso de uma sacola. I do not need a bag. Não preciso de uma sacola. Can someone help me carry this out? Can someone help me carry this out? Alguém pode me ajudar a carregar isso para fora? Can someone help me carry this out? Alguém pode me ajudar a carregar isso para fora? Can someone help me carry this out? Eu posso ter isso entregue? Ou seja, vocês podem entregar isso aqui para mim? Can I have this delivered? Vocês podem me entregar isso? Isso aqui pode ser feito, pode ser feito uma entrega disso? Can I have this delivered? How can I help you? How can I help you? Como eu posso ajudar você? How can I help you? How can I help you? Como eu posso ajudar você? How can I help you? Como eu posso ajudar você? I will be with you in a moment. I will be with you in a moment. Eu estarei com você em um momento. I will be with you in a moment. Eu estarei com você em um momento. What time is our meeting? Qual é o horário da nossa reunião? Que horas é a nossa reunião? What time is our meeting? Qual é o horário da nossa reunião? Please call me back at. Please call me back at. Por favor, me retorne as. Call me back é ligar de volta, retornar. Você pode também falar. Please call me at. Por favor, me ligue tal horário. Ou se você quer que a pessoa te retorne. Please call me back at. Por favor, me ligue de volta as. Oh, really? Oh, really? Sério, né? Really? Sério? Actually, I thought. Actually, I thought. Na verdade, eu pensei, eu achei, né? Thought. Pensei, achei. Então, actually, I thought. Na verdade, eu achei que. When is the deadline? When is the deadline? Qual é o prazo, né? Deadline vem de prazo. Então, when is the deadline? Qual é o prazo? When is the deadline? Quando é o prazo? Qual é o prazo pra tal coisa? Quando é o prazo? Good idea? Good idea. Boa ideia. Good idea. Boa ideia. Good idea. Boa ideia. Good idea. Boa ideia. Ok? Very good. Então, essas aí foram 40 frases aí pra você usar no seu dia a dia. Você que é nível iniciante, básico, eu tenho certeza que elas vão te ajudar bastante, tá? Se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos aqui de frases em inglês. Tem bastante conteúdo aqui pra iniciante no meu canal, pra intermediário e avançado também, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer o download, é só visitar o nosso site, tá bom? O download do material. O link fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.